Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai ter alguns desentendimentos com a Arlequina. Então, ele vai sentir a ameaça de um Super Mega Blaster Tubarão Humanoid que está atacando a cidade. Será que o Homem-Aranha vai ter coragem de jogar a Arlequina para o Tubarão aqui no mundo do GTA? Fica no vídeo até o fim pra você conferir essa parada aí. Ah, graças a minhas forças, eu consegui sair de dentro dessa água e conseguir tomar uma forma do bom humano. Um Tubarão Humano e agora eu vou poder acabar com todos os heróis que estão fora da terra, fora da água. Antigamente, eu só podia comer o Aquaman. Agora, eu posso derrotar todo mundo que está fora, principalmente o Homem-Aranha. Olha aqui, não quero engolir todos. Ah, o meu Overpower está super forte. O meu VSM também. Irei encontrar aqui uma sardinha ou quem sabe uma piranha. E eu vou colocar mais vida marítima na terra. E cachorros, eu sou amigo da vizinhança, amigo de animais. Eu não vou comer vocês, somente sou seu super-herói. Ah, voltarei para o mar para enganar as roxas. Uhul! É, galera. Parece que o mundo está super ameaçado pelo Homem-Tubarão. Uhul! Vou pular! Yeah! Amor! Olha aqui embaixo! Olha aqui embaixo! Ah, olha lá! Está vendo? Opa, olha, amor. Estou vendo, estou vendo. Fala para mim. Não pula! Don't jump! Don't jump! You make me sucker! Ah, o quê? Ah, eu não estou entendendo nada. É para pular, amor? É para pular? Não! Ah, beleza. Vou pular, então. Ah! Meu trocha! Eu sabia que você ia acabar quebrando seu braço. Ai, me quebrei. Ai, me quebrei. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei que pagar seguro de vida, porque se você morrer, eu não vou conseguir dar conta de pagar a pensão das crianças. Ai, amor. Meu braço. Ai, 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 ai. Olha o que você merece. Você me leva uma porrada na cara, porque eu falei para não pular. Ai, amor. Tá bom, mas você não é minha mãe. Eu entendi que você falou para eu pular. Eu entendi você falando assim. Pula, amor. Eu te amo, meu garanão. Mas, meu Deus do céu. Olha, queria te pegar no celular. Novos brothers entram na casa de vida no BBB e disputam votos públicos. Ai, eu estou acompanhando. Preciso ir para casa para assistir. Eu não sabia que era hoje que eles entrariam. Seria muito legal. Ai, vocês também acompanham o BBB? Eu acompanho o Big Brother. Mas, você viu que o participante que vai entrar é um hétero top? Porque ele é hétero e também se considera top. Yes! Todo mundo tem que ser o que quer, né? Yes! Tá, agora, olha só, Arlequina. Nós, hoje, devemos fazer uma coisa muito inédita, que são manobras radicais. Porque eu fui sabendo... Meu sentido da aranha está apitando. Parece que lá para o norte, na direção do oceano, tem alguma ameaça super maligna. Arlequina, na norte? Você acha que tem água lá? Não, eu não falei norte. Eu falei lá para... Arlequina! 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 Eu não vou pular daqui. Arlequina, pode pular, é tranquilo. Eu vou te pegar, vou te pegar. Ela é muito quenta. Ela usa paraquedas. Raspou a cara no chão, né, Arlequina? Ai, meu Deus do céu, raspei toda a minha maquiagem. Agora, meu babygloss está borrado. Tá bom, vou pegar um carro aqui para a gente. Esse carro aqui é o melhor carro que nós podemos ter. Adorei! É, esse carro é incrível. Aqui, legal. E agora, vamos lá. Aqui, 3, 2, 1 e... Shazam! Uhul! Ele tem asinhas, ele foi igual a Larissa. Sim, ele foi igual a Larissa. E agora, é só nós seguirmos aqui o meu aranha extinto. O meu sentido aranha para a gente poder... Eu vou botar uma música para a gente. Vou botar uma música no carro, amor? Aham. Na luna? Bota na luna que eu acho que a qualidade é melhor, amor. É, isso que eu estava fazendo ele. É isso aí mesmo. Mas tem essa muito igual. Aí, aí, amor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa! Uhul! Yeah! Uou, amor! Esse carro é muito incrível! Yeah! Opa! Vamos aí! Olha lá! Uou! Yeah! Opa! Que isso, filho? Que isso, Arlequina? Você botou uma música épica do Daddy! Yeah! Eu amo essa música! E é bom ouvir no final de semana porque a gente começa a ficar vagabundo! É verdade! Vamos embora! Ih! Estamos chegando aqui, amor! Aqui, ó! Aqui! Uou! Chegamos! Uou! Não! 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 Ah! Calma! Ah! Eu caí na água! Graças a Deus eu consegui sair! Calma! Deu certo! Deu certo! Eu não ferrei o carro! Calma! Tá dizendo que tá pra cá a ameaça! Aqui! Vamos parar o carro aqui pra gente dar uma olhada! Ah! Pronto, amor! Mas que ameaça que tá aqui? Meu sentido, a aranha tá pitando! Parece que é algum ser super maligno! Eu acho que é um tubarão assassino! Ai, meu amor! Mas como assim? Eu tenho medo de tubarão! Eu não gosto de entrar no mar por causa disso! Sabia que uma vez a minha prima entrou na água e o tubarão comeu um dedo dela? Ela ficou sem medo! Sério? Virou o Lula! Tá! Olha o que eu vou fazer com você, Arlequina! Eu vou colocar uma bocanha dura pra você calar a boca e não falar mais! 3, 2, 1 e... Não! Virou mudinha! Yes! O Homem Aranha conseguiu calar a boca dessa enjoada! Agora sim, eles vão conseguir seguir a aventura deles! Eu fiquei sabendo que o Homem Aranha vai jogá-la no mar do tubarão! Bora ver isso daí! É, amor! Agora que pelo menos você pode calar a boca e prestar atenção nesse visual tão maravilhoso! Ah! Tô ouvindo... Ah! Sentei o aranha! Meu Deus! Meu Deus! Apareci aqui! Tubarão! Tubarão rei! Não! Agora você aqui que eu irei te devorar! Teias mágicas! Toma aqui, Tubarão rei! Ah! Você não pode encostar em mim e muito menos na minha família! Toma! A cada soco desse o João vai botar um efeito sonoro de soco forte! Porque é como se eu estivesse socando muito forte! Toma! Toma! Peguei o triton! Ah! Ah! E o triton não! Toma! 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 Esse é o alimento secreto e o tubarão, principalmente! O tubarão rei! Não! Se fosse o tubarão príncipe! Eu tava de boa! Mas o rei é tenso! Já sei vou trollar ele! Eu vou vir na beirinha! Eu vou vir na beirinha e vou voltar! Ele vai cair! Yes! Agora eu vou alimentar ele com a Arlequina! Para ele não mais me encher a montar! Estou com fome! Calma aí! Deixa eu alimentar ele com a Arlequina! Porque daí ele não vai mais querer me comer! Aqui! Vai Arlequina! Ah! Um alimento para o tubarão! Yes! Eu consegui me salvar! E a Arlequina já era uma vilã mesmo! Bem feito! É! Quem mandou ser vilão? Todos os vilões no final acabam perdendo e sendo convidos! Yes! O bem venceu o mal mais uma vez! Yeah! E agora eu vou poder pegar o meu carro e virar bom, 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 bombeiro! Yahoo! Aranha ativar! Uhul! Vambora! Yes, galera! Mais uma aventura super divertida concluída pelo nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha! Eu achei um pouco louca porque o Homem-Aranha jogou a própria ex-namorada na boca do tubarão, né? Mas foi bem divertido! Eu dei muita risada! O que importa é isso porque isso aqui não passa de uma brincadeira! Tamo junto! Até a próxima brincadeira no canal Brick Games! Tamo junto! Tchau! Uhul!